Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro atingiu 74,08 anos em 2011. Por isso, a sociedade precisa se adequar a essa nova realidade. No Asilo Padre Cacique, atividades preventivas e recreativas pretendem dar mais qualidade de vida aos idosos. O Asilo Padre Cacique funciona em um prédio centenário de Porto Alegre com cerca de 5 mil metros quadrados e tem a capacidade de receber até 150 idosos. Uma das responsáveis pelo trabalho da instituição é Cristina Mesquita, que se dedica ao asilo há quase 20 anos. Hoje, o Asilo Padre Cacique é uma instituição de longa permanência e que oferece um excelente atendimento, que realmente contribui para uma boa qualidade de vida das pessoas idosas. A manutenção desta casa é extremamente alta. As legislações nos mostram o que é o ideal para se atender uma pessoa idosa dentro de uma instituição de longa permanência. Mas as colaborações que nós temos são poucas, são reduzidas. Hoje, contamos com a colaboração da comunidade, sempre através de campanhas, de eventos, para poder proporcionar um atendimento do dia a dia, as dificuldades que acontecem na casa e também trabalhar dentro de um pensamento preventivo. Cerca de 67% dos moradores do Asilo Padre Cacique não possuem nenhum vínculo familiar. E esse é um dos critérios de ingresso que diferencia a instituição. O Asilo Padre Cacique tem critérios de ingresso e sempre se avalia aquela situação, aquela situação mais vulnerável socialmente, como se diz. A necessidade realmente da pessoa que não tenha mais ninguém, que não constituiu família, que não tenha uma renda suficiente para se manter, que não tenha uma moradia, que não tenha um apoio. E o asilo, então, realmente, ele passa a ser a família dessas pessoas. Por isso, nós temos um trabalho voluntário muito grande na instituição. Nós trabalhamos alguns projetos. Dentre esses projetos, um deles é o apadrinhamento, ou seja, pessoas voluntárias, vêm e substituem aquela relação de afetividade que as pessoas precisam com essas pessoas idosas que não têm ninguém. Morando há 10 anos no Padre Cacique, seu Pedro conta que se sente em casa no asilo. E destaca que sua vida mudou para melhor desde que chegou na instituição. Foi o que me deu vida, foi o Padre Cacique. Porque aqui é uma casa que tu tem tudo. Melhor que tu morar em casa. Porque em casa os familiares não te dão o apoio, que é merecido e que a pessoa tem direito. E aqui não falta nada. Pode ver que eles estão chamando para tomar café, estão trazendo medicamento. E esse pessoal da fisioterapia me dá uma força. Aliás, toda turma aqui, né? O pessoal me dá um atendimento tremendo aqui. Atendimento médico para pessoas idosas é fundamental. Pedro Freitas já passou por cirurgias e hoje depende de hemodiálise. Aqui na Santa Casa ninguém morre. Só morre na hora que está, na hora que chamam, né? Se não morrer, eles não ajeitam, cara. A equipe do asilo Padre Cacique se preocupa com a qualidade de vida dos moradores. Por isso, as atividades de fisioterapia não se restringem apenas aos idosos que possuem alguma dificuldade física. A gente atende quase todos os moradores. Uns mais reabilitação, outros mais prevenção, né? Então, a gente busca cuidar cada um dentro da sua necessidade, com bastante interação entre eles. Então, grupos, atendimento individual, socializando cada vez mais eles, para eles serem um convívio bom, né? Outro diferencial do asilo Padre Cacique é que os moradores podem sair para passear e receber visitas sempre que desejarem. Elas têm plena liberdade de receber suas visitas, os seus amigos, os seus familiares, em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer horário. Vem o meu filho, vem o meu irmão, o meu irmão, sempre vem aí me ver. Eu vou em diversos lugares. Agora nós temos o ônibus próprio do Padre Cacique. O Padre Cacique também abre as portas para a comunidade. Atividades realizadas na instituição visam a socialização dos idosos. Circulam em torno de 40 idosos só na oficina de informática, fora os grupos de trabalhos manuais, de artesanato. Temos aula de dança, de atividade física, eles têm tarde de jogos, de bingo, tem um baile todas as quintas-feiras que é aberto. E isso é importante, que é uma maneira dos nossos moradores terem, fazerem novas relações, conhecerem novas pessoas, criarem novos afetos, que isso é bem importante. Aproximadamente 80 pessoas dedicam voluntariamente parte do seu dia ao asilo. De acordo com a superintendente Cristina Mesquita, existe um convênio com a ONG Parceiros Voluntários que possibilita o trabalho dos voluntários junto à instituição. Nós pedimos sempre que as pessoas se dirijam a essa organização, porque é para eles que nós repassamos as nossas necessidades. Que tipo de voluntário, para qual atividade, para qual dia, disponibilidade que a pessoa tenha ir lá. Então eles vão orientar e vão encaminhar a pessoa para cá. Diariamente são consumidos no asilo Padre Cacique, só para dar um exemplo, quase 200 fraldas geriátricas. Por isso, direção, voluntários e moradores precisam de sua ajuda, pois a instituição sem fins lucrativos se mantém através das doações que recebe. É extremamente fácil as pessoas entrarem pela Avenida Padre Cacique, nós temos um portão de fácil acesso, as pessoas param na porta central, sempre vai ter alguém na portaria que vai poder receber o doador, para que se ele tiver a sua doação no carro, ele vai ter sempre o auxílio. Isso é uma forma de facilitar para a pessoa que está chegando e para nós. É uma maneira de aumentar os colaboradores também na instituição, facilitando o acesso.